Olá, começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Entre as muitas atividades previstas para comemorar seus 110 anos, a Atlética da Exalc promoveu no dia 15 de setembro mais uma edição da Volta Luiz de Queiroz, que atraiu atletas de toda a região. A TV USP esteve presente e traz todos os detalhes para você agora. Sol, calor e muita energia. Com esses ingredientes, o domingo 15 de setembro foi o dia perfeito para reunir atletas de todas as idades para mais uma edição da Volta Luiz de Queiroz, que neste ano faz parte das comemorações pelos 110 anos da Associação Atlética e Acadêmica Luiz de Queiroz, a ALC. Sou atleta de fim de semana, acho que como boa parte de quem está aqui participando da prova, então é um estímulo para manter a saúde em ordem, né, e essa agrega um monte de gente, amigos, então é saúde, é esporte, amizade, diversão, tudo junto, uma prova sensacional. Bom, é uma alegria constatar que os pirascabanos realmente aderem a essa forma de esporte, essa forma, na verdade, a um lazer, domingo de manhã, com esse dia maravilhoso, a gente pode receber tanta gente aqui na ISAUC para a gente comemorar, ou já iniciar as atividades da Semana Luiz de Queiroz, comemorar os 110 anos da Atlética e nos aproximarmos da comunidade. A ISAUC sempre é parte de Pirascaba, todo pirascabano se orgulha da ISAUC e é bom que a gente corresponda e tenha as portas abertas para ela. Como ano passado a gente não conseguiu organizar uma prova desse mesmo tipo, a gente queria resgatar ela nos 110 anos, para justamente ter uma continuidade ano que vem e para os próximos anos também. A gente não esperava uma participação tão grande do pessoal, até da cidade, não só da ISAUC. Foi bem legal quanto a isso, o pessoal participou bem, domingo de manhã também, eu sei que às vezes é meio difícil, mas o pessoal aderiu à ideia e veio em peso. Essa é uma corrida e caminhada que tem uma característica especial, já que ela envolve toda uma comunidade da ISAUC, a gente chama de comunidade uspiana, ou exauquiana também, e é uma parceria que nós fizemos aqui com o Centro de Práticas Esportivas, já é uma prova tradicional, a volta a Luiz de Queiroz, e esse ano especialmente porque comemoramos 110 anos da ALC, que é uma entidade também parceira da Secretaria, na organização do Interpira, que congrega a todas as universidades aqui da cidade, fazendo um evento universitário, com várias modalidades esportivas. Hoje, Piracicaba é uma cidade que realiza mensalmente de duas a três provas de pedestrianismo, e também incluindo a caminhada. Hoje tem um público tão grande quanto aqueles que vêm correr também. Então, essa é mais uma competição tradicional, e eu gostaria de parabenizar a diretoria da ISAUC, a prefeitura da ISAUC também, do campus aqui, e todo o pessoal do Centro de Práticas Esportivas, pela iniciativa, por manter essa tradição e por termos a oportunidade, enquanto Secretaria Municipal de Esportes, de estar sendo parceiro na organização desse evento. Parabenizar a todos que vieram aqui num dia lindo participar dessa competição, e que o ano que vem possamos novamente estar aqui com mais participantes ainda, né? Acreditamos que essa competição vai reunir em torno de 400 pessoas, com certeza, e ano que vem esperamos superar ainda mais esse número de participantes. Em 2009 comecei, a primeira participação foi em Bradesco, com longevidade, já ganhei terceiro lugar na categoria, aí não parei mais. Agora se eu não ganho no geral, eu ganho na categoria sempre, primeiro, segundo, terceiro, graças a Deus. Música 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 Usar a música como alternativa para incluir e dar novas oportunidades a crianças e jovens. Esse é o objetivo do Projeto Guri, que mantém um polo na cidade de Piracicaba. A TV USP foi até lá e conferiu esse maravilhoso trabalho. Música Promover a inclusão através da música. Esse é o objetivo do Projeto Guri, que em 2013 completa 18 anos de existência. O Projeto Guri é um projeto de ensino coletivo de música vinculado, né, e surgiu na Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de São Paulo em 1995. Portanto, esse ano completa 18 anos e o Projeto Guri tem como principal objetivo promover com excelência o ensino coletivo de música, tendo em vista a formação, né, dessas crianças e jovens em formação, então propondo a música como um elemento importante da formação humana. Considerado o maior projeto sociocultural brasileiro, o Guri oferece aulas de música no período contraturno escolar a crianças e jovens de 6 a 18 anos e traz benefícios que vão muito além da música. Os benefícios, né, deles participarem do Projeto Guri, a gente considera que é muito amplo, porque além do convívio social, eles vão ter também o aprendizado musical e a música, ela é uma potência, né, então ele vai se desenvolver muito, tanto na coordenação motora, na lateralidade, na sensibilidade, na percepção auditiva e também vai ter essa troca com o outro, né, que é no caso do coral, né, que é no caso dessa turma que vocês estão ouvindo, né, o couro infantil, então ele vai aprender a trocar com o outro, a ouvir o outro, a olhar para o outro, então a música, ela traz uma, além da parte musical que eu falei, ela vai trazer todo esse contexto social também, então o Projeto Guri, ele garante, né, esse contato musical e social. Como em todas as artes, né, a música possibilita uma ampliação da sensibilidade, do contato social com uma diversidade, né, cultural e que muitas vezes a nossa, né, atualmente a gente tem ficado restrito, né, muito, as crianças têm se relacionado muito somente em casa ou pelas redes, mídias sociais, tal. Então esse contato aqui humano, né, e com crianças de diferentes idades, inclusive no Guri, né, entre 6 e 18 anos, então a gente percebe que os benefícios são muito amplos, além desses sociais, os benefícios que a própria música, né, aprendizado de música oferece, com relação a habilidades técnicas, a concentração, rigor, assim, disciplina, autonomia para estudar, para se desenvolver e também oferecer esse contato com a música e a cultura brasileira, entre outros aspectos. Administrado por duas organizações sociais ligadas à Secretaria de Estado da Cultura, o projeto está presente em diversas cidades do estado de São Paulo e é admirado por professores, pais e alunos. É uma sensação boa, a gente aprende mais, conhece novos amigos e também aprende um pouco da cultura brasileira. O importante hoje em dia é as crianças terem regras, então com isso eu consigo lidar mais com ela, entendeu, sobre regras, né, sobre comportamento. Eu gosto porque é um pouco mais de música para a nossa vida, para a nossa cultura e faz bem para a gente, né. Além de Piracicaba, o projeto Guris está distribuído por mais de 300 polos no estado de São Paulo e entre alguns desses temos alguns polos na região, né, como a cidade de Santa Bárbara, Rafar, Elias Fausto, Iracemápolis, Montemor, Vinhedo, Bragança Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Lindóia, Jundiaí, entre outras cidades que as crianças, os pais e os adolescentes vão poder procurar para ter oferecido um curso de música. Tentando a cidade, tentando avançar, tentando avançar, tentando avançar. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí! Música 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 Dentro da programação da 23ª Semana Cultural da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o Museu da Exalc promove a exposição Novos Olhares, uma visão do cotidiano a partir do traço de jovens artistas. Confira! Música Sete artistas com sete experiências de vida e sete visões de mundo distintas, mas unidos por sua arte e a técnica empregada para expressá-la, o olho sobre tela. Música E aí foi convidado pela Comissão de Cultura e Extensão para que juntassem um número de artistas, são sete artistas aqui, para que fizessem uma mostra, que não fosse um grande salão, mas que coubessem aqui dentro do espaço da Galeria Renato Wagner. Música E aqui nós temos sete artistas que são medalhistas em todos os salões que participaram. Então, quer dizer, é um trabalho, assim, de qualidade que está sendo mostrado aqui para o público da Exalc. Para os artistas que expõem suas obras no Museu Luiz de Queiroz, essa é mais uma boa oportunidade de ampliar o alcance de sua arte e contribuir com a formação cultural do público que prestigia a exposição. A importância desse tipo de mostra para todo e qualquer artista no Brasil, além de mostrar o seu nome, é difundir a arte e educar a pessoa culturalmente. Quando fala da pessoa, fala do espectador, do observador, do colecionador, a formação do público para o bom trabalho, do trabalho sério que o artista faz. Porque o artista não só pinta, ele educa. Então, como educação, essas exposições com níveis bons de trabalho, de trabalho sério, fazem com que o observador crie um certo critério para adquirir uma obra de arte. Esses tipos de exposições eu acho muito interessantes, porque geralmente são nesses espaços que a gente acaba encontrando outros artistas que têm uma temática parecida, que falam a mesma linguagem. E isso é muito bom, porque você acaba vendo que os objetivos que você procura também já são de muitos outros. E como a arte nossa sobrevive meio que a trancos e barrancos, isso é muito importante, somar forças e encontrar o pessoal nessas horas. Esse tipo de mostras é muito interessante, porque une vários temas de diferentes linguagens, porque são de artistas de várias regiões do Brasil. Então, seria muito interessante, porque torna uma coisa mais complexa e mais ampla no sentido da arte plástica brasileira. Na reportagem especial de hoje, você viaja conosco até a Praia dos Namorados, em Americana, no interior de São Paulo, para conhecer uma iniciativa de educação ambiental e de conscientização da preservação, que tem como cenário o reservatório de Salto Grande. Confira! À minha direita, o rio Atibaia. À minha esquerda, o rio Jaguari. Nós estamos exatamente no marco zero do rio Piracicaba. Nós viemos ao marco zero desse importante rio da chamada Bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para falar de uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma OSCIP, que há 13 anos contribui com a melhoria significativa da água do rio Atibaia e, consequentemente, da água de toda a bacia do PCJ. É a OSCIP, Barco Escola da Natureza. Para a gente falar um pouco do nosso histórico, a gente tem que voltar a 13 anos atrás e que o idealizador de tudo isso foi João Carlos Pinto. Na verdade, ele tinha uma lanchonete flutuante aqui e aí ele quis mudar de ramo, porque ele tinha como objetivo de ver todo esse local aqui restaurado. E na época, devido à grande concentração de poluição, o que ele fez? Ele parou com a atividade comercial dele, juntou um grupo de amigos e montou-se uma ONG. Isso no ano 2000. Quando foi 2013, nós conseguimos a certificação de OSCIP. E aí, os trabalhos foram se intensificando, intensificando, e hoje estamos nessa situação, trabalhando, continuando trabalhando, atendendo uma média de 13 mil crianças por ano, um número que a gente considera extremamente expressivo, né? Porque o objetivo nosso não é simplesmente atender uma grande quantidade numérica. É com que cada criança que passe por aqui, passe a ser um agente multiplicador. E isso tem tido um resultado fantástico. Nossa atividade, né? Nossa rotina é diária. A gente recebe as crianças, geralmente entidades ou escolas mesmo, a gente recebe a turma de terceira idade de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde. Então, no período da manhã é entre as 8 e as 11 da manhã. E no período da tarde, entre as 13 e as 16 horas. Então, é uma atividade pré-agendada. Então, aí as crianças são recepcionadas lá na sede do Barco Escola, assistem uma palestra temática de acordo com a idade deles. Depois eles visitam, fazem uma visita monitorada no viveiro de mudas. Em seguida, vão no mini-laboratório, que é uma sala de curiosidades. Lá tem um monte de curiosidades para eles verem, tem maquete, tem uma mudinha de pau-brasil. Então, são coisas que às vezes eles não têm contato no dia a dia. Em seguida, eles vêm para essa embarcação navegante, que aqui a gente tem a oportunidade de mostrar para eles em campo tudo o que foi abordado na palestra. Então, o diferencial é justamente isso, não ficar só na parte teórica, né? É a habilidade, a possibilidade de ver de perto, de ver um animal, de ver a área de mata ciliar, de ver o recurso hídrico, a ocupação do solo aqui da nossa região. A importância desse projeto, principalmente o que nós trabalhamos na escola, são com as visitas orientadas, que é associar a teoria à prática. E a conscientização só acontece a partir do momento que ocorre a prática. Então, no nosso projeto, já político-pedagógico de desenvolvimento na escola, os alunos já fazem essas práticas orientadas dentro do currículo, da matéria do currículo associando ao que eles têm dentro da escola. Você citou que atende, em média, 13 mil crianças por ano, mas o público-alvo não se limita às crianças. Nós sabemos que outros grupos também são atendidos aqui. Nós entendemos o seguinte, para se falar sobre meio ambiente, não existe faixa etária. Então, por isso que nós desenvolvemos vários programas. Eu estou falando de programas porque são projetos que já estão em execução, já estão em pleno funcionamento. Porque a gente entende que, para se falar de meio ambiente, a gente coloca como de mamando a caducando. Não tem idade. Não tem idade. Então, dentro do programa Navegando nas Águas do Conhecimento, sim, a gente atende basicamente mais as crianças, que são ações realizadas com o público das escolas. E depois disso, nós temos um outro programa nosso, que é o Jovem Cidadão na Natureza, que é um curso realizado aos sábados com o público adolescente, para poder tirar eles da ansiosidade, para que não se envolva com droga e assim por diante. Depois nós temos o outro programa nosso, que é o Voluntário Ambiental. Esse já é voltado para o público mais adulto, que são ações realizadas aqui no nosso reservatório, na nossa sede, como também fora daqui. Como, por exemplo, atender as empresas, atender outros municípios, com o nosso EcoBus. A gente tem esse ônibus, que é um espaço cultural, na verdade. A gente pega esse ônibus e leva até as outras cidades. E, sim, é uma maneira que a gente está indo onde o público está. O projeto fica nesse reservatório, o reservatório do Salto Grande, que fica numa área muito estratégica, de onde nascem rios importantes para a bacia hidrográfica paulista, como é o caso do rio Piracicaba. De que forma você acredita que o projeto tem contribuído para melhorar a qualidade da água? Olha, nós acreditamos muito no que nós fazemos, porque a intenção nossa, o nosso objetivo, é a conscientização para a preservação. Só que, quando se fala em preservação, você tem que preservar algo que está bom. Então, como não está bom aqui, devido à grande quantidade de poluição, então, nós temos que fazer a conscientização para a restauração, para depois você preservar. No domingo, a gente sempre faz uma atividade, no primeiro domingo de cada mês, que a gente costuma receber os pais e essas crianças que desejam voltar. Então, sempre o pai aborda, a gente fala, nossa, meu filho adorou, depois disso, agora ele chama a minha atenção quando eu deixo a luz acesa, chama a minha atenção quando eu deixo, né, fico gastando água para lavar o carro. Então, a gente vê, assim, a mudança de hábito que essa pessoa adquire justamente depois que vem e tem a visita, né? Então, eu acredito que isso ajuda a formar mesmo o caráter da pessoa. A gente observa que quanto mais nova a criança vem, maior é o interesse dela, né, de absorver a informação, de ter esse contato. Então, acaba sendo um agente multiplicador. Então, quem nunca, né, se encantou ao ver uma criança chamar a atenção, assim, olha, pai, não pode fazer isso, mãe, não pode fazer aquilo. Então, eles aprendem e repassam. Então, eles acabam levando isso para a vida toda também. Imagina você uma criança que passou aqui, há 10 anos atrás. E essa criança teria, na época, 10 anos de idade. Hoje, já é uma pessoa limpa, né? Então, a consciência dessa pessoa já mudou muito. Então, é um ganho que nós tivemos perante a sociedade. Confira agora a agenda da USP em Piracicaba para a próxima quinzena. A ONG Ecofalante e o Sesc São Paulo, em parceria com o Serviço de Cultura e Extensão Universitária de Exalc, promovem, no Campus Luiz de Queiroz, nos dias 1 e 7 de outubro, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, com exibições às 20 horas, no anfiteatro do Pavilhão de Engenharia. A entrada é franca. Informações pelo telefone 3429-4491 ou no e-mail bgiangro.br. O Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc promove, de 16 a 18 de outubro, o 12º simpósio Saiba Mais sobre Alimentos. Voltado a estudantes de Ciências dos Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Nutrição, o evento tem por objetivo promover o acesso às inovações tecnológicas, científicas e mercadológicas na área de alimentos. Mais informações pelo site da FEALC, em fealc.org.br. Com o tema Empreendedorismo Inovador, a já tradicional Semana Luiz de Queiroz chega à sua 56ª edição com uma agenda repleta de atividades. Entre os dias 6 e 12 de outubro, será possível participar de simpósios e seminários, workshops, encontros técnicos, atividades culturais e celebrações comemorativas. Para conhecer toda a programação, acesse o site da Exalc, exalc.usp.br. Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura promove a 6ª edição de seu Simpósio Científico de Pós-Graduação, sobre o tema Agricultura e Recursos Ambientais, da pesquisa e tecnologia aos impactos da inovação. O evento acontece das 8 às 18 horas, nas instalações do anfiteatro Professor Admar Cervellini, no Sena. Informações pelo telefone 19 3429 4782 ou ainda no e-mail scpg.cena.usp.br. Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Visite nossa fanpage no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Twitter. Envie suas críticas, comentários, sugestões. Participe da produção desse programa. A sua participação é sempre muito importante para nós. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.